Então, bom dia, são 11 da manhã, eu acordei há 10 minutos, sensivelmente, mas vesti-me logo mega rápido para sair, estou com calças de ganga, café, esta camisola brilhante que é da Bershka do ano passado, esta boina que acho que é da Zara, ou de Stradivarius, este blusão, esta cartara, os meus Air Force e pronto, vou agora para o Eras Park para a última loucura das compras. Entretanto, eu já estou aqui no Eras Park, foi super fácil de arranjar de bar, isto é um bocado à cor, isto não está muito cheio, mas está um bocado cheio, arranjei o lugar logo ao pé da entrada e assim, estão pessoas, mas acho que não está caótico, eu vou tentar encontrar uma camisola que eu queria para mim, que vi ontem, que é mesmo gira e pronto, vou-vos dando assim algumas novidades, eu estou aqui a andar mega à pressa para ver se me despacho e é isto. Eu fui ao Eras Park, encontrei uma coisa que eu queria para vestir hoje, fui a uma papelaria comprar dois saquinhos de presentes, este e este grande dourado e de repente chego a casa, estaciono e pensei, bem, vou contar isto no vlog, não é? Começo a ver o bolso, esmaler, não tinha a máquina, tipo, não tinha. Voltei para o Eras Park a correr e eu deixei a máquina nos provadores da PUD por baixo de roupa, tipo no banco e estava lá intacta, mas não tem noção da corrida que eu mandei do carro até à loja, eu entrei na loja, é lá a borda só, não sei dos óculos, ok. Eu entrei na loja a correr, fui diretamente ao provador e estava lá à máquina. Imagina, eu perdi a máquina dia 24, ridícula. Eu às vezes chamo-me despassarada, mas pronto, já vos tenho comigo que seria perder a minha máquina. É sério, entrei em pânico. Já vos tenho comigo, vou agora para casa, quero editar, vou fechar alguns presentes também, tomar banho, organizar as coisas, porque não falta assim tanto, é meio-dia um quarto, por isso até já, beijinhos. Ah, no meio-dia tenho que estar com a minha madrinha ainda, porque não vou passar o Natal com ela, e ela quer estar comigo hoje, e eu quero estar com ela, obviamente. Apesar de ter estado ontem não foi muito tempo, por isso eu vou vos contando tudo. Já passou um bocadinho de tempo, neste momento são 2h10, oh meu Deus, é quase véspera de Natal. Eu acabei de editar agora um vlogmas, que acho que fica o mesmo giro, o vlogmas dos anos do João, por isso estou mega ansiosa para que vocês vejam. Se está a renderizar, assim que estiver, pronto, eu vou publicá-lo no YouTube, pronto, para que vocês possam ver também os presentes da vossa noite de Natal, entretanto os meus padrinhos vieram cá entregar o meu presente, eu estou muito nostálgica porque tenho saudades de passar o Natal com os meus primos mais pequeninos, tanto aqui como em Braga, mas pronto, este ano vai ser diferente, vocês vão saber como, se bem que eu não vou gravar muitos, não é? Mas vocês vão descobrir tudo, o que é que eu estou para aqui a dizer. Agora, o João vem cá a passar muito rápido, eu vou fazer a thumbnail para este vídeo, entretanto tenho que tomar banho, arrumar coisas, tratar de um giveaway para vocês e o tempo passa a correr por isso. Fiquem nesse lado, qualquer coisa interessante eu mostro, promise. Pronto, eu já me maquilhei, fiz assim uma maquilhagem muito simples, que eu vou fotografar para um giveaway destes pincéis, cadê? Ah, da Better, deste conjunto, com esta carteira assim cheia de cores, está aqui a ring light ligada já. Pronto, vou tirar a fotografia aqui no cenário do meu quarto e o cabelo está praticamente seco, eu depois vou tirar isto tudo e fazer a maquilhagem de Natal e arranjar-me, porque são 4h30 e eu não vou passar o Natal cá em casa, vou sair por volta das 6h15, mas quero fazer tudo com calma e ainda queria fotografar com o look de Natal na rua, tipo, cravar o meu pai para ir mostrar umas fotografias à rua. Portanto, até já! Pronto, já fiz, parece que eu estou branca porque esta luz é tomates branca. Mãe, estou a gravar! Já fiz a minha maquilhagem de Natal, mega dourada, não sei se vão conseguir perceber. Isto parece boa encarnada aqui, mas não é. Vou-vos mostrar o meu look, estou com esta camisola que é da PUL, estou a amar esta camisola, com estas calças e botas encarnadas. Estou a gostar muito. Será que eu vos consigo mostrar no espelho? Pronto, estou aqui com esta camisola, o cabelo vou soltar, estes brincos, estes calças brancas, botas encarnadas e vou para a casa da família do João! O meu pai também vai, oh my god! A pessoa é que será e ansiosa e nervosa. Mas pronto, eu não sei o que vou conseguir gravar, vou para lá agora. Não sei se vou conseguir gravar muita coisa porque, primeiro, não é a minha família. Segundo, vai estar imensa gente. Não vou, tipo, arriscar-me a gravar e estão pessoas a aparecer e depois eu não posso pôr essas coisas todas. E depois vamos lá, é o nosso primeiro Natal juntos, portanto eu quero aproveitar, até estranho dizer. Mas pronto, se eu conseguir gravar uma coisa eu vou gravar. Feliz Natal a todos e um beijinho, até já! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha, mas ainda bem que não fizer aqui. Ah, é tão chique. É lindo. Olha, que lindo. Fica bem, é muito chique. Fica bem e eu gosto. É, não passa as frias. Olha, mas vamos experimentá-lo. Não. Agora não quer. Você quer gravar vlog, mas agora já não quer. A minha eu venho maquilhá-la, mas agora já não quer. Vamos, Cauêna. Dia da família. Silva para o João. Mais um, João. É igual. É para a família. Ao mesmo tempo, isso é tão flash. Vai, um, dois, três. Será que foca? Eu acho que não foca. Lamento, eu não sei como é que isso se foca. É um coiso para copos. Sandra vai fazer um vlog. Tchau, malta. Tivemos aqui o jantar de família, já abrimos os presentes. Então, já é uma e meia da manhã. Onde é tal já passou? Acho que a flor da avó. Olha a avó, não vou. A flor que ela é a avó do João. A boa ideia é... Já abrimos os presentes todos. Já estou eu e a árvore. Um outfit, gosta de um outfit. É verdade, é. É uma boa ideia. E pronto. Estão tão doidas. Na estrada. É uma coisa impressionante. Bom dia, malta. Hoje é dia 25. Obviamente que ontem não acabei o vlog. Mas se não é Natal. Nós agora vamos sair. Eu queria só mostrar o meu outfit. Esquecendo que isto está tudo desarrumado atrás, ok? Pronto, estou com esta camisola e com estes calções que vocês já viram. Colas. Ainda não estou muito maquilhada. Vou maquilhar no caminho. E é isto até já. Último dia aqui dos calendários. Eu já devia ter aberto isto ontem, não é? Mas pronto. Ai, que já não é dia 24. E também estou a receber presentes. Ah, uma Beauty Blender. Ok. Ai, isto não cabe aqui. E do celeiro. Ah, o celeiro vai até 25. Uau. Do celeiro temos... Isto é mais uma máscara de certeza, mas eu não consigo pegar. Ah, é uma... É um sufoliante de argila. E... Mais um batom. Da Santé, encarnado. Muito obrigada. Bom dia outra vez. Já estamos a sair. Eu acho que é quase tipo uma. Esta aguinha para a ressaca, o café. Olha este gato. Tchê! Tchê! Isto era bué. É uma e vinte. Pronto. O João está-me a corrigir. É uma e vinte. Vamos agora. Se calhar tiras o carro. Pronto. Eu não consigo abrir os olhos. Não consigo. É ter... Nem sei que horas... Nós não temos noção a que horas é que adormeçamos. Não vimos as horas, portanto... Portanto posso ter dormido 6 horas como ter dormido 3. 3 não. Mas pronto, não sei. Vá, tchau. Até já. O que é que se faz depois de uma almoça? Vá, aquilo... Bem, eu cheguei à sala e deparei-me. Agora estou eu aqui no sofá. Esticar o cabelinho para a festa de hoje à noite. Estou de lambido. Já tive uma massagem. Isto é a nova moda. Usa o cabelo assim. Vou ver as fotografias de Natal agora. E aqui o Tomás a olhar para mim. Ai, Tomás. E os rapazes a jogar... Estou, estou. A jogar aqui. Playstation. O verde claro. Vou tirar o verde por aqui. Então, último vlog, mas é a Gistiane. Como é que é? Ai... Então, neste momento nós já estamos em minha casa. O Natal foi muito giro. Gostaste, João? Felicia senhora. Pronto. E eu ainda quero mostrar-vos neste vlog, mas o que é que eu recebi. Porque eu não vou fazer daqueles vídeos tipo, ah, o que é que eu recebi no Natal? Acho que não vale muito a pena. Então, se calma, vou deixar de ser preguiçosa e vou mostrar-vos agora, não é? Vamos lá. Também não é assim muita coisa, por isso... Cá ainda vou ficar até rápido. Acho que é este saco aqui. Posso começar por vos mostrar esta caneta mega pirosa. Isto tem líquido com brilhantes, mas muito gira, que o meu pai me deu. Com este caderninho, que é ótimo porque cabe na carteira. É bom para andar sempre comigo. Para fazer apontamentos, com post-its. Também é mega piroso. Mas pronto, o meu pai sabe, não é? O que é que eu gosto. Depois, temos aqui muito chocolate. Deu por cima toda a gente me deu os meus chocolates preferidos. Eu não percebi como é que isto aconteceu, mas está ótimo. Um cinto. Depois, os meus pais deram um mês de vestido que eu amei, mas não comprei porque achei que era um bocado caro para o que era. Eu vou trocar pelo XS porque ele é um bocadinho grande. Eu gosto muito. É brutal. O João não gosta. Mas vai ter que o gramar na passagem de ano. Depois, a minha mãe deu-me este body mega transparente. Ai, cadê? Está aqui. Não sei se vocês estão a conseguir perceber como é que ele é. É da Bershka, acho eu. Muito giro. O João deu-me esta capa para o computador. Assim, nesta cor nude, que eu estava a precisar imenso. Pronto, agora já vou apresentá-lo para os meus trabalhos. Recebi este presente que foi o melhor deste ano. E depois, não sei, eu acho que recebi mais alguma coisa, mas honestamente não me estou a lembrar. Eu recebi mais alguma coisa, João. Ah, o azulejo. O meu pai, o meu pai ou os meus pais, eu não sei, foram mega fofos e fizeram este azulejo para nós os dois. Um para mim e outro para o João. Olhem só. Isto não está foco. Isto é azulejo a dizer 2019. Que está mesmo giro. Que é para pôr na mesa de cabeceira. Ou... Olha o que fica fofo. Olha, João. Fica giro ali. Pronto. E acho que é isto. E agora, tomar banho, fazer jantar. Neste momento são tipo quê? Oito para aí? Não. Sete. Sete e vinte. Sete e vinte. Estou acabada. Estou cansada. Eu já volto a comunicar. Depois, isto são algumas das instaxes da noite de ontem. Muitas escuras. Ah, mas estão muito cheiros. Já está aqui, não se vê quase nada. Esta não é de ontem. Mas pronto. Está tudo. Agora já tomei banho. Já vesti o meu pai de Jamassi. Pronto. Vamos comer pizza. Não estava nada aberto hoje. Nós achámos que ainda havia alguma coisa aberta. Nem o McDonald's. Aparecia McDonald's. Mas pronto. E carninha assada com arroz branco. Que eu acho que não vou comer. Acho que vou comer só pizza e Doritos. Mas está aqui. Está com muito bom aspecto. E pronto. Vou ficar sem bateria até já. Nós agora já jantámos. Neste momento é meia noite e tal. Estou aqui com os meus pais e com o João. Não é meia noite. É meia noite. É noite e vinte. É noite e vinte. Nós estamos a beber um gin. Parar e morrer. Não é verdade? Vamos jogar à sué. Ah, isto é uma saúde. Olha. Eu servi. Não posso fazer barulho que já passa da meia noite. Mas é natal. Good for shetning. Good for shetning. Good for shetning. Good for shetning to you. Boas continuações. Boas continuações. E estamos a comer chocolate. E vamos jogar à sueca. E o meu vlogmas vai acabar aqui. Eu amo gillian. Tipo, eu comi sete gillian desde que cheguei a casa. A sérios, mas também... Só que tinha vinte. Os favoritos não disseste. Disseste que eram chocolates brancos. Eu não gostei. Muito gostei. E estamos a comer gillian e kitkat de peanut butter. Também eu amo gillian. O que é que eu ia dizer? Ah. Os meus vlogmas vão acabar aqui. Isto é muita pressão. Não consigo. Eu acho que vou gravar depois outro vídeo. Mas pronto. Eu gostei muito de fazer vlogmas mais este ano. Eu ia fazer o weekly vlogmas. Mas pronto. Acabei por fazer mais espaçados. Até vocês verem este vai demorar um bocadinho. Porque eu ainda tenho alguns vlogmas centrales. Já sou de vinte e dois e vinte e três. Vinte e quatro e vinte e cinco. Mas pronto. Espero que vocês também tenham gostado. Estamos quase a chegar aos vinte e cinco mil aqui. Portanto, continuem desse lado. Estão a chegar a quê? Vinte e cinco mil. Vinte e cinco mil. No Youtube. No Youtube. Antes do fim do ano eu queria. Antes do fim do ano eu queria. Portanto... Bora, malta. Subscreve o canal, malta. Sabes que a maioria das pessoas que vêem vídeos não subscreve. Eu acho que subscrever é mesmo importante porque quer dizer que tu queres mesmo ver aquilo. Ya. Quer dizer que tu gostas mesmo. Porque a maioria das pessoas que por acaso é giro quando eu vou às estatísticas. A maioria de vocês que vêem os vídeos não subscreve. Isso é interessante. Mas pronto. Subscrevo o canal. Acho que faltam tipo oitocentos ou menos de oitocentos. Porque eu vi há bocado. Para os vinte e cinco mil. Portanto, era um bom presente de final de ano. É. Eu tinha esse objetivo. Mas não sei se vou conseguir cumprir. E pronto. Gostei muito de fazer vlogmas. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixar um like. Comentar. Dar sugestões. Um grande beijinho. e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.